Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos para mais uma aula de Karatê? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos terminar o Katá Pinanidã, tá? Quem ainda não assistiu, não acompanhou, volta aí que o início está no vídeo passado, tá ok? Ah, além disso, pessoal, curta a nossa página da União Brasil. Ali tem um monte de aulas legais para vocês estarem realizando em casa durante essa quarentena, tá ok? Então vamos lá, Kioske, Re, Os. Cesar, ajoelhou, vamos fazer um pouquinho da nossa meditação, né, do nosso cumprimento. Mokso, fechou os olhos, respira bem fundo, se concentra, tenta não pensar em nada. Mokso, fechou os olhos, respira bem fundo, se concentra, 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 se concentra. Mokso, fechou os olhos, se concentra, 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 se concentra Aí, agora eu vou para trás, hein, ó, e pela trás, vira, ninho, pisou, juntou os pés, san, xi, esse aqui é um movimento só, tá, um, dois, agora, para frente, it, avança no pt, mi, san, daqui, ó, eu giro pelo lado das costas, xi, e avança, go, aí, muito bem, pegaram até essa parte, então, agora, a gente vai continuar daí para frente, que é onde nós ainda não aprendemos, daqui, pessoal, eu vou girar esse pé da frente, imagina que eu estou, ó, girando ele na ponta do pé, e a outra perna, eu trago e aproximo as duas, certo? Então, esse é o movimento de pé, o movimento de braço, daqui, não vou fazer a perna agora, só o braço, daqui, eu vou girar, ó, e trazer a mão na cintura, tá? Deixa o braço bem alinhadinho com o cotovelo e o movimento é esse aqui, tá ok? Então, vou fazer de frente, já na base, ó, it, traz o braço, sobe o corpo e a mão, ninho, certo? Certo? Agora, vou fazer de lado para vocês verem melhor, vai avançar a perna direita, primeiro, um, ó, girou, tirou com o cotovelo, dois, certo? Esse movimento depois, esquerda, tirou, avançou, tá ok? Nós vamos fazer isso três vezes para trás, só que no último movimento, a gente vai tirar, e ao invés de fazer só isso, nós vamos tirar e depois, ó, cruza e estica o braço, no último movimento somente, tá ok? Vamos lá, então, junto comigo, segura, vamos virar, it, um, agora, encolhe, perna esquerda, ninho, tirou, sã. Agora, agora, vou avançar, shi, um, tirou, agora, dois, chicodete, e o último movimento, três, cruza o braço, quatro, muito bem. Depois desse movimento aqui, nós vamos avançar, um, ataque, tá? Após o ataque, vai trazer a perna, ó, uma do ladinho da outra, tá ok? Isso tudo lá para trás. Então, segurou, avança, it, perna de trás agora, ó, a mão fica na mesma posição, perna de trás, um, subiu. Agora, eu vou girar, ó, perna esquerda, vai para o lado, e ó, um. Essa mão vem para trás, essa aqui faz como se fosse um golpe aqui para cima, tá? E a perna eu trago, eu puxo ela junto, tá? Não fico com a perna mais aberta, agora eu trago, faço a posição de recodate, e deixo ela bem certinha, tá ok? Então, segurou, vamos juntar, puxo a perna direita, it, segura o ar. Agora, eu vou soltar o ar e fazer o movimento para o lado. Ni, para o outro lado. San, i, kamai, que os que, rei, os. Pessoal, outra coisa importante são os kiais, tá? O kiai desse katá, que é o grito, né, onde a gente desprende, coloca energia para fora, é no nu que te, tá? Nessa parte aqui. Aiê! Depois o giro. E o kiai também é no último movimento, tá? Então, nós giramos. It, ni. Aiê! E kamai, tá bom? Esses são os dois pontos de kiai desse katá. Então, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, aprendido o nosso katá, e até a próxima. Os!